Obayashi? Toru? Alguém? Ai meu Deus, eu não havia dito que vim no dia errado. Pera, o que é isso? Um milhete? Queridos amigos, Karen e Toru começaram a brincar de peca-peca e acabaram destruindo parte da cidade. Então eu e Kobayashi tivemos que ir atrás dela. Reúnem-se e discutem novas ideias até chegarmos. Com um abraço, taquinha. Ai meu Deus, eu não fiz de conta que fiquei esperando a mim sozinha de elas três. Uff, elas tinham que ser dorme do caos. Ah, olá. Ai meu Deus, você também veio aqui? Eu só vi porque a internet caiu no caso. Eu nem li o que estava escrito na carta. Sobre o que é essa forma de reunião? Hoje vamos debater sobre como faremos a segunda temporada do nosso anime. Como assim, anime? É, nós somos um anime. Você não sabia? Você tá me dizendo que eu passei milênios matando e abençoando monos? Que mentira? Que lixo de vida eu fui ter? Aqueles gredos eram magníficos e eram todos de mentira. Calma, 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 fiquinha. Toma aqui um videogame com que um dos dois. Obrigado, por mais que isso não ajude muito. Então, cadê o resto do pessoal? Bem, eles tiveram um pequeno imprevisto, eu diria. Então, acho melhor não já iríamos tendo ideias. E quais seriam as suas ideias? É, bem... Eu ainda não pensei direito. Mas, qualquer coisa, vai ser ótimo deste que não apareça só depois de oito episódios. E você, Fafnir? Que ideia! Fafnir? 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 Fafnir! 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 Chega Papinier, eu jamais aceitaria uma coisa desse tipo. É verdade, você não os mataria, iria com menos. Ah, para, para! Só de falar nisso, eu já fiquei com fome. Hum, como já era de se esperar? Ah, para! Já sei como seria a segunda temporada. Poderíamos fazer a nossa conversa humanitária. Mas agora com pratos maiores e comidas variadas. Cada tipo dessa terra dos humanos, onde eu valeria cada prato. Só que deveria ter entrado na lata principal e sobremesa. E então, é isso que faremos uma joga, com o braço da nossa terra. Para verem como nossa comida é maravilhosa. Seria maravilhoso e seria um grande sucesso. Fazer dinheiro, você não está prestando atenção. Mas que droga, devolve esse vídeo aqui daqui. Espera, deixa eu salvar! Não deixo nada, você tem que prestar atenção. Você não me deixou salvar. Ops, me desculpa. Você não me deixou salvar. Não, 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 não. Eu sou um jogo. Ah! Now the world don't know. To the real just one girl. What can I be right to you? May not be right to someone. Come on, yeah. ... Go! ... Ops,... ... ... ... Obrigado.